e ter perto de você então você pode fazer viver sua vida mesmo pode ter sido um conselho de bosta mas é isso em thailand e well i don't know how the dishes is called here but i like everything oh thai food is best best like i'm here just for one week now i will learn more about it how they called things but i love it so much so much curou nada david infelizmente a vida é assim gente eu acho que eu acostumei já principalmente eu por exemplo eu viajo muito as vezes você conhece muitas pessoas nesse caminho tem pessoas que você gosta muito tem pessoas que você se identifica que você não vai ver nunca mais e é meio que você se acostumar com isso sabe de ser grato por ter reconhecido uma pessoa incrível e é isso não precisa ter essa pessoa pelo resto da sua vida ali só aproveitar o que tu tem com a pessoa e deu sempre vai ter vai ter cada vez mais sempre vai passar pessoas incríveis na nossa vida sabe a gente tem que estar aberto a isso porque as vezes a gente se fecha muito aí acaba sendo mais difícil mesmo ai acaba sendo mais difícil mesmo em 15 minutos i will go eat my lunch because i am so hungry pessoal eu vou almoçar pessoal eu vou almoçar em 15 minutos realmente estou com oi h então vou comer em 15 minutinhos e ai aqui eles vendem muita comida oi luciano hey baby 15 minutos yeah 15 minutos hey franco oi d can you believe that i don't know how to work i don't know i am brazilian and i don't know how to samba i don't know how to work do you believe that not all brazilians know how to dance properly no brazilians know how to play football too so no brazilians know how to play football too so happens sometimes but but the good thing that that i'm not look like brazilian oi bel hi baby so because here when you look like brazilian they ask you this yeah i'm nosy samba yeah carnival well i like carnival but i'm i never learned how to dance carnival is a good party and everyone in brazil we know it's our culture yeah fausing you know how to dance but you know how to dance samba carnival i don't think you know i will need a video of you dancing i will need proof because i don't know how to do it hey sam como é que você tá abiel tá bem aqui o pessoal sempre faz isso quando eu chego o pessoal sempre fala inglês comigo mesmo que seja brasileira e depois eu fico ah galerinha relaxa brasileira vamos português eu também viu também tô com fome daqui a pouquinho tô em dançar bom normalmente quem viaja os modelos que viajam sempre a maioria é ou russo ou brasileiro são a maior parte dos modelos que você vai encontrar pelo mundo viajando são ou russos ou brasileiros a gente tá em todo lugar eu não sei exatamente porque que a maior parte é russo e brasileiro mas é isso que eu tenho visto em todo lugar com todo mundo que eu falo eles concordam é russo ou brasileiro brasileiro a gente já sabe que a gente se coloca em todo lugar né tá tudo bem olha quem tá aí de olho e tá quietinho biel uma coisa um conselho pra você por mais que você não goste hey joel how are you baby por mais que você não goste de consumir muito inglês ouça sempre músicas em inglês escute ou veja seriados em inglês tudo tente consumir beijos tente consumir muito muito coisas tudo em inglês porque vai entrando sabe vai entrando na mente eu aprendi só assim nunca fiz nenhuma aula nem nada não usei duolingo o pessoal usa muito duolingo hoje em dia eu não tenho eu tenho que baixar para entender como é que funciona até porque eu gostaria de aprender outras línguas eu tava treinando o italiano mas também tava treinando com hey Sam tell me how are you baby tava treinando com com o seriado que eu tava vendo enfim você tem que pra aprender língua você tem que exercitar a sua memória então eu tava treinando o oh oh i'm really good i'm a little bit hungry right now but i'm going to lunch like in ten minutes so you can talk with me you have ten minutes to talk with me ok but i am really good today nem vem com essa biel Sam i'm hungry for food z no i was learning italian but then i just quit hey tell me how are you Visionary Visionary you're back hey kida i don't know like just for a couple time because i will not need an italian right now so when you don't practice you forgot all of it you target ok Sam well here it's time for lunch already so that's why i am trying to maybe